Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff recebeu há pouco Arthur Ávila, que é o brasileiro que ganhou a medalha Fields, o maior prêmio de matemática do mundo. Vamos acompanhar agora uma entrevista coletiva sobre o assunto. A presidenta Dilma Rousseff, lá no Palácio Alvorada, e a intenção aqui é que nós, ele especialmente, que está acompanhado aqui do César Camacho, que é o diretor-geral do INPA, que é a instituição que, na realidade, formou o Arthur Ávila. Ele tem essa especificidade também de ser dos que ganharam essa medalha, que não são do Hemisfério Norte, ter tido a sua formação no país de origem. Então, isso é uma grande novidade. E a formação dele foi feita no INPA. Então, está aqui o diretor-geral do INPA, é o César Camacho, que é o responsável também pela Olimpíada de Matemática, que tem uma parceria forte com o Brasil, com o governo brasileiro. O Marcelo Viana, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. E o Jacob Ales, que é o presidente da Academia Brasileira de Ciências e também do INPA. Então, a minha intenção aqui é mais apresentá-los para vocês e deixá-los aqui conversando com eles, porque, na realidade, quando ele recebeu o prêmio, veio ao Brasil e não teve oportunidade de conversar com a imprensa. Então, nós vamos deixá-los. Eu vou sair, mas eu queria dizer que é uma grande honra, uma grande satisfação recebê-lo aqui no Brasil e nos orgulha muito o que ele representa. Bom dia. Antes do ministro sair, o senhor poderia, pelo menos, confirmar para a gente se o IDEB vai ser divulgado amanhã mesmo, para a imprensa? Nós vamos avisá-los. Hoje eu não vou falar sobre esse assunto, porque nós vamos entrar em contato com vocês. Mas deve ser amanhã. Nós estamos preparando tudo. Aí vamos informar vocês. Tá? Muito bem. Estou saindo. Mas eu queria, porque eu tenho outro compromisso, eu tenho uma outra entrevista lá no Ministério da Estância. Eu sou a Daniela da TVNBR, só queria fazer uma pergunta, ou um comentário que o senhor fizesse sobre a questão da matemática na escola pública brasileira, sendo que o Arthur estudou em escolas públicas. Não, o Brasil tem feito um esforço grande de qualidade na educação básica, na questão específica da matemática. Nós temos um trabalho com a Sociedade Brasileira de Matemática e com o IMPA, que tem trazido resultados importantes. O Brasil foi um dos países que mais avançou em matemática, no PISA. E nós fizemos recentemente um estudo do INEP com o IMPA, demonstrando que aquelas escolas que têm mais envolvimento com a Olimpíada Brasileira de Matemática e das escolas públicas, têm um desempenho melhor em termos de qualidade do IDEB, mostrado pelo IDEB. Então, sem dúvida alguma, esse trabalho que tem sido feito tem tido algum resultado. Mas o Brasil precisa avançar mais, nós temos um grande desafio pela frente e nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Mas eu queria só apresentá-los e deixar eles à vontade aqui para falar com vocês, porque, além de ter sido uma grande satisfação para o Brasil ter o Arthur Ávila recebendo essa medalha, que é o Prêmio Nobel da Matemática, sem dúvida alguma, ele ser originário do IMPA, estar hoje como pesquisador do IMPA, também representa uma vitória para o país, porque é uma instituição que tem uma tradição, que tem um trabalho voltado para a questão da matemática e que tem apoiado não só a pesquisa, mas também a própria educação e a educação básica. Então, acho que é importante que eles falem com vocês. Desculpa, queria insistir na questão do IDEB, porque a comissão do Senado informou que vai oficiar o MEC, pedindo explicações sobre a demora no atraso de divulgação, enfim, eles alegam que o Ministério está querendo esconder os dados, se fossem dados positivos já teriam sido divulgados. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso e a justificativa para o atraso na divulgação. Se a comissão do Senado nos convocar, eu irei com a maior satisfação explicar. Na realidade, nós... Primeiro, esse governo é um governo que tem um DNA voltado para a questão da avaliação, para a divulgação de resultados. Nós temos muita tranquilidade em relação a isso. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um conjunto muito grande de recursos, 30% a mais, e nós queremos ter toda a segurança para divulgar esses números. E nós vamos fazer isso com maior segurança, porque, na verdade, o resultado do IDEB coloca em xeque a gestão dos estados, dos municípios, e por isso que a gente tem todo esse cuidado em julgar os recursos e estar com os dados consolidados corretamente para poder divulgar. Mas vocês são avisados. Obrigado. 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 Foi sugerido que nós começássemos por dar algumas explicações. Eu vou tentar ser sucinto, explicando um pouco o que significa essa honra que a matemática brasileira fez jus. A medalha Fils foi criada nos anos 30, com o objetivo de distinguir matemáticos promissores. No início não tinha uma regra formal, mas gradualmente evoluiu para a seguinte regra. Ela é concedida a matemáticos do mais alto nível, que tenham menos de 40 anos, no ano em que a medalha é concedida. De então para cá, houve 56, apenas 56, matemáticos distinguidos com a medalha Fils, incluindo o Arthur. Como foi mencionado pelo ministro há pouco, é o primeiro caso na história desse prêmio em que há um vencedor que é formado num país em desenvolvimento, no caso no Brasil. O primeiro vencedor da medalha Fils, cuja educação até o nível do doutorado foi realizada ao sul do Equador. E isso representa para nós uma dupla vitória, ao mesmo tempo um desafio, no sentido de que o Brasil está se posicionando na área de matemática como um candidato muito sério a formar a elite mundial em matemática. O prêmio que o Arthur recebeu, evidentemente, é um reconhecimento do talento excepcional que ele tem e que se manifestou desde muito cedo. O Arthur começou a se distinguir participando em Olimpíadas de Matemática. Aos 16 anos ele foi ganhador da medalha de ouro na Olimpíada Matemática Internacional, que é a mais competitiva, a principal Olimpíada no mundo. Ele se tornou aluno no IMPA, onde fez o mestrado e o doutorado, sendo orientado pelo pesquisador Wainton de Mello. E, posteriormente, foi fazer um pós-doutorado na França. E voltou ao Brasil em 2006, primeiro durante três anos como visitante e, a partir de 2009, como pesquisador extraordinário do IMPA. Então, o prêmio reconhece, sobretudo, o talento excepcional que o Arthur sempre demonstrou e continua demonstrando. Ao mesmo tempo, é uma constatação, uma evidência da qualidade, do nível que a pesquisa em matemática já alcançou no país e que é capaz de produzir um talento como esse. E nós, certamente, ambicionamos que o Brasil se posicione como, no futuro, um país em que todo mundo pensará para saber quem vai ganhar a próxima medalha é Filtz, que haja outros candidatos fortes de maneira regular e que isso reflita também o avanço da pesquisa no país. Daniela, do Jornal Correio Brasiliense. Eu queria saber, Arthur, como é que foi o encontro com a presidenta Dilma? O que vocês conversaram? Mais ou menos, quanto tempo que durou o encontro de vocês? Bom, não fiquei marcando o tempo. Eu acho que foi por volta de 45 minutos ou coisa do gênero. Foram discutidos temas ligados à educação e à ciência brasileira. Especialmente, em parte, sobre o valor simbólico, a gente explicou o significado desse prêmio com a função esperada disso. Mas foi principalmente dedicado a tentar identificar maneiras de... Foi uma conversa muito pouco restrita à matemática e mais a como usar o modelo da matemática que deu tanto certo, especialmente pela sua implementação no IMPA, para ser estendida a outros campos de conhecimento. Então, o IMPA tem um modelo particular e a matemática é particular, pela sua necessidade essencialmente baseada em recursos humanos, mais do que material de laboratório, etc. Então, tem suas características. Por outro lado, a estrutura organizacional e mesmo a... Para você chegar em realizar pesquisa de alto nível a partir da situação onde tínhamos há 50 anos, há 60 anos, várias coisas tiveram que ser feitas corretamente. Então, identificar algumas delas e ver quais delas podem ser generalizadas. Então, houve bastante foco sobre a flexibilidade administrativa que temos no IMPA e como isso permite aproveitar o talento, tanto na formação, que como eu entrei ainda fazendo segundo grau, fui bem acolhido no IMPA, não houve nenhum entrave quanto a isso, como no... no recrutamento de pesquisadores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que estejam no mercado e que considerem o Brasil. A gente não pode colocar entraves a isso. Então, houve outros temas discutidos, mas eu mencionaria esse como particularmente importante. Eu gostaria de saber sobre a sua participação em Olimpíadas Brasileiras da Matemática. Quantas foram medalhas? Eu tenho que... com 13 anos você foi bronze, foi isso? 1992? Quantas foram? Eu participei entre 92 e 95 de Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Em 92, era a versão OBM, existe a OBMEP, naquela época nem existia, e de toda maneira eu fiz escolas particulares. A OBM, então, eu fiz o nível de primeiro grau e depois o segundo grau. Eu fiz dois anos em nível de primeiro grau e dois anos em nível de segundo grau. Eu ganhei medalha de bronze na primeira vez que eu participei, depois ganhei ouro nas outras vezes. E, no processo natural, me levou ao programa de seleção para as competições internacionais. Então, eu participei de algumas, eu creio que eu participei de quatro competições internacionais e a principal foi essa Olimpíada Internacional de Matemática em 95, no Canadá. A gente vê que muitos alunos de escolas públicas começam, têm esse interesse a partir da Olimpíada. E como é que você vê essa oportunidade? O que você falaria para esses alunos? As Olimpíadas são uma maneira, não é a única maneira, mas é uma maneira eficiente, não só no Brasil, como em outros países, de detectar talentos e motivar as crianças a fazerem matemática. A problemática que é oferecida nos exames, eu diria, para mim, era muito mais interessante do que era apresentada na escola. muito mais desafiadora e levava o aluno que gosta disso a buscar mais, a se focar mais e, eventualmente, da origem a talentos que podem ser em vários campos da ciência, mas, especialmente, em matemática, o que aconteceu e ainda acontece é que existe essa íntima ligação entre o programa de Olimpíadas e o IMPA. Então, levando, no meu caso e em outros casos, as pessoas começam nas Olimpíadas e têm uma transição bastante suave para estudos mais avançados e, daí, para pesquisa. Então, existem na carreira de matemática, existem vários momentos que não necessariamente essas transições podem ocorrer com sucesso ou não, mas facilita bastante a existência desse sistema que, para mim, se serviu de ponte entre... eu era um aluno de primeiro grau, ainda, quando comecei e gostava de estudar, mas não sabia para onde ir, mas passei pelas Olimpíadas e cheguei no IMPA e cheguei à pesquisa, finalmente. Bom dia, Arthur. Meu nome é Catarina, sou repórter do Globo. Você ficou 45 minutos conversando com a Presidente. Eu queria saber se vocês chegaram a conversar sobre eleições, que deve ser um tema que está ocupando muito a cabeça dela neste momento. A gente, não fui só eu falando com a Presidente, todo mundo estava conversando e existiam suficientemente temas importantes, porque eu mencionei um tema que foi a questão mais ligada à ciência de como aproveitar oportunidades e flexibilidade, mas houve questões, inclusive, de educação e de formação, de melhoria, complementação de formação de professores e coisas do gênero. Então, foram tratados muitos temas, não só de ciência, como de educação, e ocupou todo o período, honestamente, nós entramos nesse tipo de questão. Oi, eu sou a Mariana, do jornal Folha de São Paulo. Eu queria saber, na opinião do senhor, o senhor teve o apoio do IMPA durante a sua trajetória. O que falta para o Brasil, para o país, em termos de novos centros de excelência em outras áreas acadêmicas também, para a gente ter novos Artus Ávila no futuro? Primeiro, a matemática tem características particulares que permitiram, eu diria que, já é um trabalho sendo realizado há muito tempo, o IMPA já tem 60 anos e o Jacob, por exemplo, está trabalhando dentro do IMPA há mais de 40 anos agora, e tem esse fato de que é baseado simplesmente em recursos humanos, não existe uma estrutura hierárquica muito grande, então pode ser grupos pequenos ou pessoas que permitiram que um grupo com foco, visão, competência, tanto administrativa quanto competência matemática, para fazer bons julgamentos, lançasse uma direção e, persistindo nela, chegasse a resultados ao longo de décadas, mas que já resultaram desde algumas décadas, tem um dia de 40 anos, mas é claro que eu e o Marcelo fomos formados já no IMPA, certo? Então, vem de um tempo, que já chegou nesse nível. Então, isso é uma característica que não necessariamente pode ser generalizada, todos esses detalhes, porque às vezes você precisa de laboratórios, você precisa de grupos grandes, então você já precisa de mais do que vontade e visão para chegar lá. Mas faz parte, certamente, para você ter bons resultados, não basta ter recursos também. Você precisa... Você precisa de um conhecimento? Olha, mesmo para matemática, o fim de tudo não é ter um instituto relativamente pequeno no Rio de Janeiro que vai ser a matemática do Brasil. Existe, como eu disse, chegou-se nessa situação sem haver recursos imensos, digamos, com bons recursos, se for um apoio correto, mas dentro de um plano de realizar a pesquisa no mais alto nível internacional, que está sendo reconhecida, não só por esse prêmio, como pela participação em congressos internacionais e outras coisas do gênero, publicações e tudo. E chegar nessa... Para você chegar nisso, de onde partimos, foram feitas escolhas, em particular, de focalizar bastante em certas áreas de pesquisa. Se você se dissipasse muito relativamente cedo, você não chegaria a desenvolver nada num nível muito alto, dados dos recursos. Então, pode-se dizer que... É desejável expandir, mesmo em matemática, quais são as áreas de matemática que são representadas. E mesmo em uma área como sistemas dinâmicos, onde eu trabalho, que já é bem representada, ainda não é todos os sistemas dinâmicos que são representados, comparados com o que se vê em todo o mundo. Então, existe essa possibilidade que vai envolver... E uma parte disso é o IMPA, que tem toda a vocação de continuar a ser o modelo... Porque já está lá, né? E bem sucedido. Mas também estender a outras regiões do país e tentar identificar esses centros. Isso depende de uma coisa que você não pode criar pessoas que vão buscar isso, mas tem que ser... Uma vez que elas existam, tem que ser dados todos os recursos para que elas consigam realizar projetos ambiciosos também. Apenas para... Gostaria de me intrometer nessa pergunta, porque é realmente muito boa. Eu sou diretor do IMPA. Eu fui estudante do IMPA também, há muito tempo. Há um princípio básico que essa instituição adotou desde sua criação, uns 60 anos atrás, que é que o parâmetro de qualquer decisão, qualquer que ela seja, tem que obedecer a critérios extremamente exigentes de mérito científico. Não existe promoção por tempo de serviço. As posições de jovens pesquisadores não são definitivas. Os novos contratados permanecem em um período de provação de quatro anos. Somente após esse período vão ser considerados permanentes, após uma análise do trabalho deles. Então, é uma instituição que surgiu bem pequena, foi evoluindo em base a critérios muito duros de seleção de pessoal científico e também dos estudantes. O Arthur talvez nem percebeu, porque ele é tão brilhante que ele passa por qualquer critério de seleção. Ao mesmo tempo, o IMPA, sendo muito duro, ele adotou uma informalidade muito grande em relação aos estudantes. Então, o IMPA não exige nenhum diploma, nenhum documento para se inscrever nos cursos que o IMPA oferece. Dessa maneira, nós temos de uma maneira natural a presença de estudantes muito jovens, que ainda estão fazendo a escola secundária, fazendo os cursos de mestrado do IMPA. O IMPA só oferece mestrado e doutorado. Então, esse foi também o caso do Arthur. Além disso, nós temos uma preocupação enorme em detectar talentos, não somente para matemática, mas para ciências e para as engenharias no país. Então, organizamos duas Olimpíadas, uma das quais mais antiga, que é destinada a selecionar os times que vão participar em competições internacionais, da qual o Arthur fez parte e ganhou uma medalha de ouro no passado. E também uma Olimpíada enorme das escolas públicas, que atende a 18 a 19 milhões de estudantes todos os anos. Então, isso é uma fonte de talento que o IMPA, através dessas atividades, está oferecendo ao país. Esses alunos não serão matemáticos necessariamente, a maior parte deles vão fazer engenharias, vão fazer computação, física, matemática. Ainda para complementar, a partir do ano 2000, o IMPA transformou-se em uma organização social. E com isso, os nossos professores contratados são contratados via CLT. Não são cargos permanentes, são pessoas contratadas CLT. Exige-se deles um desempenho nas suas pesquisas de padrão internacional. E os critérios de seleção são também adotados os padrões internacionais. E quando se seleciona um pesquisador para ser um pesquisador do IMPA, não se leva em consideração nem nacionalidade, nem língua. É o que faz uma enorme diferença com a universidade pública, em que, para se apresentar, pelo menos num concurso, para ser professor de matemática, é normalmente exigido que mostre a capacidade de lecionar em uma sala de aula em português. E com isso, então, se elimina toda uma força de trabalho que pode vir do exterior e que não fala português. Então, toda essa soma desses critérios é que faz do IMPA uma instituição única e que, nessa conversa com a presidenta, foi colocada como um exemplo, uma instituição exemplar, que, como você disse, deveria ser replicada. Arthur, você falou que muita gente falou durante o encontro com a presidenta. A senhora fazia algum comentário, algum comentário que participou do encontro ativamente? Não. A conversa envolveu mais os ministros da Ciência e Tecnologia e da Educação, propriamente. Em particular, nós colocamos a questão de mais investimentos em ciência e tecnologia. Se quiser, pesquisa e desenvolvimento também. E há um número interessante que norteia essa discussão, que é de 2% do PIB ser uma meta a ser alcançada nos próximos 4, 5 anos, exatamente investimentos em ciência e tecnologia e pesquisa e desenvolvimento. Há critérios para esse número ser contabilizado. E é o critério da OECD. E nós, no momento, estamos, segundo cálculos aproximados, investindo 1,2, 1,2, 1,24 e outros países, por exemplo, a China, já está alcançando os 2%. Então, nós colocamos para a presidenta esse desafio no programa dela para a próxima, se ela for eleita, para o próximo período, objetivar, alcançar esse número. Então, houve muita discussão em torno disso. O que ela falou, senhora, se você pediu? Bom, ela não se comprometeu, mas eu acho que foi simpática a ideia. Mas isso consta do programa dos dois outros candidatos na presidência. se é Brasil. Agora, dá para ver? Se você já tem um convite de instituição internacional para você sair do Brasil? Bom, eu tenho uma posição dupla, uma dupla filiação já entre a França e o Brasil. Meu primeiro emprego depois do permanente foi na França. Depois, eu vim para o IMPA através dessa flexibilidade que o professor Camacho comentou. e, na verdade, bom, convites para fazer parte de outras coisas já aconteceram anteriormente. Eu sempre disse não, obviamente, porque eu não fui para lugar nenhum. O TEN é continuar acontecendo, mas eu creio que eu estou, eu levo em consideração várias coisas em como escolher onde o trabalho e eu acho que funciona muito bem esse sistema de estar parte do tempo na França e parte do tempo no Brasil para mim e para as instituições que eu também vejo como importante dar uma contribuição nessa direção. Individualmente, as instituições e também no sentido da cooperação franco-brasileira que foi algo que é tradicionalmente muito importante para o desenvolvimento da matemática no Brasil e temos um fluxo desde várias décadas também de matemáticos que vieram da França para o Brasil por razões particulares digamos, poderia mencionar o serviço militar francês teve um papel nisso, mas por razões diversas muitos matemáticos franceses vieram para o Brasil e deixaram raízes e existe, podemos imaginar que isso continue matemática francesa vindo para cá e com o desenvolvimento no Brasil matemáticos brasileiros que vão para lá eu não sou o único que estou no sistema do CNRS nesse momento também pode acontecer no nível de estudantes de doutorado passarem interagirem entre os dois entre os dois lados então tem tantas vantagens para tanta gente que eu não penso que mudar seria uma coisa que eu não consideraria muito levemente como decisão diretor só mais uma pergunta você poderia detalhar alguns projetos algumas coisas que são desenvolvidas pelo INPA em parceria por exemplo com o Ministério da Ciência e Tecnologia com o MEC com a CAPES e se esses projetos contemplariam desde a educação básica até a doutorada a gente sabe que tem a questão da CAPES para desenvolvimento da matemática no Brasil o interesse para descobrir talentos o INPA é uma instituição de pesquisa que mantém um programa de pós-graduação com formação de mestrado e doutorado e consequentemente nessa linha que nós adotamos temos uma missão bem definida que é produzir pesquisa de alto nível formar novos pesquisadores para o país e disseminar a matemática em todos os seus níveis de ensino no que respeita a formação de novos pesquisadores a história do INPA de 60 anos já mostra uma diversificação extraordinária da presença de ex-alunos do INPA nas universidades brasileiras o que também tem tem provocado uma situação única no país de trabalharmos em rede com os matemáticos das universidades muitos deles ex-alunos do INPA em diversas atividades então no que respeita a pesquisa e a formação de pesquisadores a nossa dependência é com o Ministério da Ciência e Tecnologia de longa data que paga nosso orçamento mediante um contrato mas temos uma série de outros projetos de diversas naturezas desde as áreas aplicadas que envolvem a produção de petróleo a área de computação gráfica mas também temos com o MEC projetos educacionais que são importantes com o MEC e mais especificamente com a CAPES então no que respeita a questão da educação a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas que mencionei há pouco ela é uma ela é dedicada a uma a fazer essa competição nas escolas públicas mas ela está se transformando num projeto educacional de enorme repercussão e de impacto muito forte nas escolas públicas um exemplo disso que não tem a ver propriamente com a competição é de que o IMPA está colocando à disposição das escolas e dos estudantes o portal da matemática que é uma é uma série de vídeos de 10 a 15 minutos de duração sobre temas específicos do ensino da matemática entre o sexto grau e o ensino médio se vocês querem se um estudante quer aprender a regra de 3 vai no índice do assunto procura a regra de 3 então o sistema vai dizer para ele que antes de aprender a regra de 3 tem que aprender as operações com frações e para essas operações com frações há uma aula de um dos melhores professores do Rio de Janeiro das escolas públicas e privadas que dá uma aula de 10 a 15 minutos sobre esse assunto esse conjunto de filmes tem o objetivo o nosso objetivo é chegarmos a mil filmes já estamos na ordem de 300 se eu bem entendo esse programa foi lançado agora em fevereiro deste ano em dois meses teve um número de acessos extraordinário foram mais de 300 mil acessos e esse programa está no nosso conhecimento que está sendo adotado em diversas escolas tanto públicas como privadas ao mesmo tempo existe um programa do qual o INPA faz parte que é o programa de aperfeiçoamento de professores do ensino médio é um programa do INPA já de longa data e que oferece aos professores a possibilidade de se aperfeiçoar em programas que ocorrem duas vezes por ano de uma semana e duração além disso existe um programa de grande dimensão feito com a CAPES organizado pela Sociedade Brasileira de Matemática que é um programa de aperfeiçoamento de professores chamado Profemate sobre o qual o Marcelo Viana que é o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática pode falar o Profemate é um mestrado profissional para professores de matemática sobretudo das escolas públicas que teve início em 2011 está admitindo nesse momento a quinta turma é um programa como o professor Camacho mencionou de grandes dimensões porque ele funciona em todos os estados da federação tem 90 polos de atendimento são quase 70 universidades e institutos envolvidos incluindo o INPA e ele confere um grau de mestre ao regresso do programa beneficia de bolsas da CAPES para os alunos que sejam professores em exercício na sala de aula em exercício de docência de matemática e até o momento já formou 1.200 alunos como eu mencionei os alunos são professores e para fazerem jus à bolsa devem continuar em exercício da docência na sala de aula enquanto fazem esse programa programa que essencialmente pega o que existe de melhor na matemática no país nas melhores instituições os melhores pesquisadores e coloca esse potencial ao serviço de melhorar a formação do professor da escola básica complementando as informações dadas pelo diretor do INPA o nosso premiado grande premiado e o Marcelo Viana eu queria enfatizar que o INPA através dos tempos ele tornou-se um lugar mágico é o que eu chamo de um lugar mágico para os homens muito pouca burocracia ou nenhuma muita ousadia e muita objetividade na qualificação dos alunos e dos sabados o nosso premiado Arthur Ava ele terminou o doutorado em três anos e houve casos de alunos começarem e terminarem o doutorado em dois anos muitas vezes sem concluir a universidade isso teve que ser tivemos apoio sobretudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro para aceitar créditos enfim acomodar a situação de jovens muito brilhantes concluindo muito depressa o doutorado sem prejuízo da qualidade das suas teses que normalmente saem ótimas revistas internacionais nesse sentido é um lugar agradabilíssimo continua sendo cada vez mais agradável para os jovens se conversa muito de matemática nos corredores e se toma muito café aqui você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva realizada no Palácio do Planalto em Brasília a presidenta Dilma Rousseff recebeu na manhã desta quinta-feira Arthur Avila que no mês passado ganhou a medalha Fildes o maior prêmio de matemática do mundo o prêmio é concedido a cada quatro anos pelo Congresso Internacional de Matemática Arthur é pesquisador do Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro e do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal Música 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 Tchau.